Música Carro B10, agora aqui na Avenida Santa Catarina, número 1845, eu tô no bairro Floresta, porque eu tô na nova loja da JJ Multimarcas, JJ Multimarcas mudou de endereço, e agora aqui na Avenida Santa Catarina, tem uma variedade incrível no pátio, e vale a pena vir pra cá pra conferir, porque é uma mega loja, Júnior, bom dia e parabéns! Bom dia, Fábio, obrigado, exatamente, estamos com a nova loja, espero por você, temos mais de 50 opções pra você, cliente, né, ser bem atendido, todos os bancos cadastrados, precisando, troco na troca, é o melhor financiamento pra você, então aguardo você pra melhor atendê-lo! Muito bem, vem aqui pra nova loja da JJ Multimarcas, olha a primeira oferta que tem pra você, aqui na JJ Multimarcas, este Kia Soul 1.6, ele é completasso, guardeira 2012, de 35 mil, por 29 mil e 900, apenas 29 mil e 900, é mais de 5 mil reais de desconto, isto mesmo, mais de 5 mil de desconto! Agora, olha só este voyage, é 1.0, ele é completasso, este é um trend, 2013, o único dolo, vai com manual, mais chave e reserva, por 31 mil e 900, 31 mil e 900! Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da JJ Multimarcas, agora em novo endereço na Avenida Santa Catarina! Mais uma super oferta, Cobalti LT 1.4, este é completão, o endereço 2014, por 34 mil e 900, apenas 34 mil e 900! Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, esta Toyota Hilux é uma 2.7, esta é a diesel, 2015, com 25 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, Barcos em coro, câmbio automático, é uma 4x4, de 98 mil, por 94 mil e 900, eu disse, 94 mil e 900! São ofertas incríveis, preparadas para esta semana, é para vir conhecer a nova loja da JJ Multimarcas, Júnior! Com certeza, preparei pra você, neste domingo, e assim, você escolhe, na compra do seu veículo, tanque cheio ou transferência! Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem pra cá, vem pra nova loja da JJ Multimarcas!